O goleiro chileno, 23 minutos, Falcão pode marcar o seu segundo gol na partida Atenção Pra deixar tudo empatado já que tu pediu É verdade Vem o Falcão, pode marcar o gol no short-out Falcão saiu com a canhota, chegou, tirou, tentou de carretilha O goleiro faz uma defesaça pra salvar o que seria uma pinta 25, 26 minutos, temos mais 5 de acréscimo Dominou o Falcão de bicicleta, espalma o goleiro Era o lance do Falcão, o lance plástico dele Quase, quase o gol do Falcão, vem descendo o Grêmio Vamos chegando ao 20 Vai de novo o Falcão Habilidade Forçou, ganhou da marcação De bicicleta por cima do gol É show, é um showman em batata É ele, olha, fala, mas eu... É o que você quer dizer É o que você quer dizer É o que você quer dizer